Ai, bebê Meus parceres aí, Rodolfo! Brasil Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pega do outro e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já despensei a gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber, passa raiva Solteiro na noite Cê tá batendo muito mais se o grave E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja O tecladinho é Do Lombardi Mas não, é do Elton Não vou não Já despensei a gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber, passa raiva Solteiro na noite Cê tá batendo muito mais se o grave E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Meu parceiro é Bertone Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Eu bebo cerveja Júnior Fofão China Cerebral Simbolinha Para o Pedro Torfio Chama meu bebê Em nome do Braceiro Essa é a minha casinha de carne Se inscreva no canal, se inscreva no canal.